A palavra de Deus Veio ao mundo para nos salvar E teremos prazer divinal E a vida eterna nos dá A palavra de Deus é semente Vai caindo, caindo, caindo Quando a gente pensar que está morta Vai nascendo, brotando e crescendo Esta vida que é passageira Nós devemos assim preparar Pra no dia da vinda de Cristo Nossa alma preparada está A palavra de Deus é semente Vai caindo, caindo, caindo Quando a gente pensar que está morta Vai nascendo, brotando e crescendo Só Jesus quem nos dá proteção Nos problemas, nas lutas aqui E nos leva à eterna mansão Igual a esta cidade eu confio A palavra de Deus é semente Vai caindo, caindo, caindo Quando a gente pensar que está morta Vai nascendo, brotando e crescendo Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma